Música Hoje nós temos uma notícia tão boa pra vocês, que vocês não vão nem acreditar. Nós avisamos na semana passada que a loja física aqui da Nino Peçanha fecha. O Armazém das Fábricas, mas que vai ter uma surpresa muito grande pra vocês. Só que a pedidos... Gente, ela pediu e vocês obedeceram. Mais um mês, gente. Pedidos de vocês é uma ordem. Mais um mês, hein? Mais um mesinho aqui pra aproveitar. Na Nino Peçanha, gente, o Armazém das Fábricas. A gente tá com tanta coisa linda, chegou tanta coisa bacana. Que olha, tem dinheiro. E aproveitar, gente, super descontos. Essa é uma época onde tu comprar com super desconto é raro. É raro, é raro. E a gente também com sapatos das melhores marcas, não é, Pablo? Exato, exato. E o que você traz pra nós hoje? E ainda é uma coisa linda. Vamos começar aqui, ó. Começar por essa bota maravilhosa, bem teu estilo. Linda! Essa que eu adorei muito de ti quando eu fui colocar. É verdade. Linda, né, gente? Eu tô levando um pra gente. Exatamente. Muito parecido. A cara que tá levando um, mas ele pôs. Hoje eu acho que ele se inspirou em mim aqui, ó. Um nude. Um nude todo mundo tem que ter. Não falou preço. Essa bota aqui é 2,49. Tá, mas pensem assim, ó, gente. Esse preço não é fixo, porque dependendo do número de calçados, tem os descontos. Só pensem que uma bota dessas é o dobro no shopping. Mas, olha, se for ver, porque a gente sempre deixa etiquetinha aqui na loja. Olha que é a etiqueta de baixo, a gente tá tão feliz. Exato, que aí o pessoal vê realmente calçamento. E esse maravilhoso aqui, ó. Lindo, né? Esse daqui, 199. Gente, já começa com 20%. E um nude, ó, gente, atemporal. Eu acho muito chique essa plataforma escondida. Isso que eu ia falar. Eu acho maravilhoso, porque tu não enxerga a plataforma e ela dá aquela altura bárbara. Dá pra usar com calça feira, dá pra usar com calça ponta curte, dá pra usar com vestido. Eu olhando aqui o tamanho meu já, com segundas intenções. O teu, né? Porque ele é maravilhoso. Lindo, né? 199, ainda tem 20%. E esses daqui, exceto as botas, que tem 10%, já começam com 20%. Então eu tô dando o valor sem desconto. Sem desconto, hein, gente? Esse é sem desconto. Olhem essa sapatilha. Maravilhosa. Maravilhosa. O que é o trabalho, né? Aqui é essa primeira cobra. Não, ela é linda, ela é chiquezinha, porque ela é bicudinha, não é? Detalhe dourado, no salto, que fica chique. Ó, linda. Curias, 199. E também tem os descontos. São descontos progressivos ainda. E essa de cobra? Maravilhosa. Linda também, ó. Essa eu botei, sabe? Porque muita gente, Carmen, vem, vem as clientes, o pessoal que assiste, vem procurando a gente e tem uma, é muito recorrente as pessoas perguntarem, ah, e o azul marinho, e o azul marinho. Como é difícil, né? Eu acho que é o azul marinho. E como é difícil de chegar. E é difícil de achar. E aqui tem o escarpão azul marinho, assim, saltinho médio, tem umas coisas lindas, beleza? E a sapatilha. E aquele oxford. O oxford, né? O tenisinho, ele não pode mais faltar. Ele tá ali no, é bota, sapato, sapatilha e tênis. Então, esse tenisinho tá 199 também e ainda tem os descontos, Curias. Ó, com os descontos. Isso aqui, gente, foi assim, ó. O Deus nos sacuda. Ela já tá super fazendo sucesso, gente. Olha aqui, botinha. Tu pode usar ela assim, com a lãzinha ou até por dentro. Ela não é com a lã, mas ela é fofinha por dentro, Curias. Ela é maravilhosa. Não é super fofinha quanto essa, Paula. Essas estão 2,49 e também tem uns descontos. Aí, como é bota, tem 10%, tem desconto progressivo, quanto mais, melhor. É assim, ó, gente. Tenham prestigiar, porque eles nos fizeram um carinho, deixando um mês a mais. É coisa boa, coisa boa. Fiquei feliz da vida. Ai, todos, todos. Até eu, até eu. Tava triste semana passada, achei que ia ficar deslível. Não ia ter mais essa lista de semana, não, que é maravilhosa. É verdade, gente. O armazém das fábricas, que é na Nilo Peçanha, em frente ao McDonald's. A gente quer todo mundo aqui. Aproveitem, porque é a finaleira. Tem mais um mesinho e tem novidade chegando. Tem, tem. Essa semana ainda tá chegando. Toda semana tá chegando, Curias. Então, tem que ver. Queremos todo mundo aqui. Vem pra nós aí. Tchau.